Olá, amigos! Neste bloco do programa vamos acompanhar o Mieloma Food, esse evento em prol da luta contra o mieloma múltiplo. Eu conheço de perto essa história porque tive a convivência com gente da família que sofreu e ficou boa, graças a Deus, aqui. Bem, é a segunda edição da Associação Joelizo Fraga em Belo Horizonte e esta ação desse ano foi na forma de um jantar dançante. O nosso diretor Robert esteve no evento e trata-se de uma causa que ele tem abraçado com muita força, mesmo porque ele também conviveu com essa questão em família. Bem, e ele é um grande divulgador. Melhor do que eu falar é você conferir. Vamos lá! Tá com você, Robert! Olá, Paulinho! Hoje da ilha, diretamente para frente da câmera, me encontro aqui na Savasse, no Mieloma Food, que é um evento organizado pela Associação Joelizo Fraga em prol da luta contra o mieloma múltiplo. Eu estou aqui com o Joelizo Fraga, que ele é paciente transplantado. Joelizo, conta para a gente há quanto tempo você está nesse tratamento e como foi o diagnóstico. Fui diagnosticado em março de 2022, sentindo uma dor na costela e fui ao médico, um ortopedista, e ele me receitou um anti-inflamatório e uma cinta. Dois dias depois, essa dor começou a espalhar pelas costas, né? E eu vi que tinha alguma coisa errada e acabei investigando. Fui no hospital, fiz a tomografia computadorizada do tórax e do abdômen. Eu, parece que Deus que me alertou, que aí eu falei, não, eu vou no oncologista. Eu levei todos os exames e o médico me solicitou mais dois exames, que é o eletroforese de proteínas e o mielograma, que é aí que fechou o diagnóstico do mieloma múltiplo. No momento, eu não sabia o que era, né? Perguntei para o médico o que era o mieloma. Ele falou que é um câncer, que não tem uma causa ainda específica e que acomete a medula óssea. Falei, tem tratamento? Ele tem. Tem cura? Não. Porque quando você recebe o diagnóstico, no primeiro momento, ele cuida da sua imunidade e cuida das suas defesas, né? Então, foi isso. Eu tomei algumas vacinas e iniciei o tratamento. Me fala como é que é o tratamento, quais as novas tecnologias que a medicina hoje traz para quem é portador do mieloma múltiplo. O tratamento do mieloma é um tratamento complexo, de difícil diagnóstico, uma vez que os sintomas são muito parecidos com doenças comuns e isso dificulta muito para o médico. O tratamento, ele é feito, eu vou contar o meu caso, porque o mieloma, por ser tão complexo, você pode juntar 50 pacientes, cada um é diferente do outro. O meu protocolo de tratamento foi 4 meses de quimioterapia, depois a coleta de células e, posteriormente, o transplante de medula autólogo, né? Que é de mim para mim mesmo. Entre diagnóstico, tratamento, coleta de células e o transplante foram só 7 meses. Isso fez toda a diferença no sucesso do meu tratamento, né? Hoje eu tomo um medicamento que custa 33 mil reais. Você usa por 21 dias, uma caixa com 21 cápsulas. Esse medicamento, infelizmente, ainda não está disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, né? O meu plano de saúde, que é particular, ele, né, que é privado, ele cobre esses custos. E a nossa luta é levar esses medicamentos para o SUS, né? Para que o paciente possa ter qualidade nesse tratamento. Conta para a gente um pouco do evento. Ano passado nós tivemos o Mieloma Run, né? Que foi o primeiro evento seu aqui em Belo Horizonte. Me conta como que está sendo a importância desses eventos para a comunidade. Divulgar salva-vidas, né? Esse é o nosso trabalho pelo Brasil todo, divulgando o Mieloma Múltiplo de uma forma alegre. No ano passado nós fizemos um evento, uma corrida, né? Foi muito legal e esse ano o foco foi levar para um outro público, né? Usando a gastronomia. E nós estamos pelo Brasil todo. Nós estivemos agora em Lins, no interior de São Paulo, no mês passado, onde inauguramos a primeira associação no Brasil com atendimento presencial aos pacientes, né? Que vão acompanhar os portadores e pacientes com Mieloma Múltiplo. Está sendo um projeto piloto. Esse projeto vai vir uma unidade aqui para Belo Horizonte. Nós vamos estar trazendo essa unidade para Belo Horizonte. Campo Grande e Belém, né? E assim nós vamos estar espalhando, né? Tanto informar como também cuidar. Muito obrigado pelo evento, tá? E muito obrigado também por essa luta que eu sei que não é fácil, é contínua, tá bom? Um abraço. Tá, eu que agradeço, né? E divirto-se. Obrigado. Adriana, eu sempre vejo vocês ali nas redes sociais fazendo lives com profissionais da área. Me fala um pouco desse trabalho que é contínuo e a sua afinidade com essa causa que é a divulgação dessa patologia do mioloma múltiplo. O mioloma múltiplo apareceu na minha vida há muitos anos. Em 91, quando meu avô teve o diagnóstico de mioloma múltiplo tardio. Naquela época nem havia tratamento. Quando foi em 2008, a minha mãe teve o diagnóstico, né? Então a minha luta, a minha divulgação vem desde sempre. Que eu me entendo por gente, assim, nas redes sociais quando começaram, eu já tinha dois casos na minha família, né? Então, pra mim, divulgar a causa, informar as pessoas da importância do diagnóstico precoce é muito importante. E além disso, eu sou psicóloga da área de oncologia. Tenho muitos pacientes com mioloma. Fiquei conhecendo o Joeliz no ano passado. Já sou voluntária da associação dele desde o ano passado, até dos pacientes, né? E estamos com a própria ideia de abrir uma associação presencial aqui em Belo Horizonte. E como que é esse trabalho, assim, você acolhe o paciente, o paciente entra em contato contigo, como que é a abordagem? Nós temos um grupo, né? O Joeliz tem um grupo de vários pacientes e profissionais. Então eu acolho não só o paciente, mas também o seu familiar, que precisa também desse acolhimento, né? Então, as pessoas do grupo me procuram e eu atendo de forma online, tanto do Brasil inteiro, quanto do exterior. Brasileiros que moram no exterior e que estão com a mioloma, precisando de uma força. Porque a mente, às vezes, né? Com o diagnóstico, entra em parafuso, né, Robert? Então precisa. Diana, muito obrigado. Eu me agradeço, querido. Boa noite. Ariely, você como profissional da área de saúde, conta pra gente da importância do paciente chegar para um tratamento, ele já tendo um diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, o paciente, ele tem um aumento da sobrevida dele, a chance de cura e até mesmo a qualidade de vida desse paciente, ela aumenta. Conta pra gente, como que hoje está sendo o tratamento para pacientes com mioloma múltiplo? Então, quando o paciente, ele é diagnosticado, ele realiza o tratamento com quimioterápico. E aí, nesse quimioterápico, ele atinge a remissão da doença dele, onde é o momento da gente fazer a coleta de células e fazer o transplante de medula óssea dele. É um tratamento que dá uma chance de qualidade de vida para esse paciente. Muito obrigado, Ariely. Paulinho, olha o que eu encontrei aqui na festa, o meu amigo Carlão. Carlão, conta pra gente como que você pousou aqui nesse evento. Olha, eu sou o Carlão Brasil, tô aí discotecando, mas hoje eu vim por uma causa seríssima, muito importante, que é essa aqui ó, o meu ano de último. A gente pode ajudar, a gente deve ajudar o próximo. Então é muito importante, hoje não é aquele Carlão de um gorro, hoje é o Carlão sério, que merece o nosso respeito e podendo ajudar, estamos aí. E o que o Carlão vai fazer hoje no evento? O Carlão vai fazer um sorteio, que vai ter um sorteio hoje aqui, participar, não é não? Dançar, curtir, e bora lá pra festa. Bora, bora, bora. Não é não? Bora pra festa. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora.